Quarta noite de muita alegria aqui no primeiro Carnaval de Todos E nós estamos aqui com Pedro Belo, uma grande liderança política Pedro, o que você está achando dessa noite incrível? Olha, Carnaval é a melhor folia popular do Brasil, e eu digo do mundo E Codó é um dos melhores carnavais que tem no nosso país Codó é um carnaval realizado pelo governo de todos Os blocos, as pessoas na rua, a manifestação nas suas casas Carnaval é isso, é a participação popular Está de parabéns a todos vocês que fizeram esse carnaval Dois anos, com lembrança, com vontade de fazer o carnaval E agora nós realizamos a altura que merece ser o Carnaval de Codó Parabéns a todos vocês que fizeram esse grande carnaval Pedro, lembrando a segurança que é o destaque desse carnaval Na gestão do prefeito, doutor Zé Francisco Era uma grande preocupação de toda a população condoense A segurança, porque as prévias carnavalenses de alguns blocos tiveram problemas E durante o carnaval, hoje é a terceira noite, a quarta noite, não é isso? Quarta noite, segurança total Isso mostra a responsabilidade e o respeito ao cidadão condoense Parabéns ao doutor Zé Francisco, à Prefeitura Municipal de Codó Por esse trabalho que tem feito respeitando a vida das pessoas Muito obrigado Pedro E você aí, venha que amanhã tem mais Para encerrar com chave de ouro Aqui na Praça de São Sebastião O primeiro carnaval de todos Vem pra cá Valeu Edson O primeiro carnaval de todos A CIDADE NO BRASIL